Vai vídeozinho mostrando que tá louco, põe hashtag que tá solteira Tá de vestido mostrando a poupa, safada tá louca na noite mineira Joga balinha por baixo da boca, divide com as amigas até padeira Joga buceta pra quem vê de droga, vai sentar na onda, sambaca buceta Vai na movimentação, joga o cabelo, vai, joga o bundão Joga essa bunda, vai não, para não, manda o seu ex segurar a emoção Vai na movimentação, joga o cabelo, vai, joga o bundão Joga essa bunda, vai não, para não, manda o seu ex segurar a emoção Vai vídeozinho mostrando que tá louco, põe hashtag que tá solteira Tá de vestido mostrando a poupa, safada tá louca na noite mineira Joga balinha por baixo da boca, divide com as amigas até padeira Joga buceta pra quem vê de droga, vai sentar na onda, sambaca buceta Tá de vestido mostrando a poupa, safada tá louca na noite mineira Joga buceta pra quem vê de droga, vai sentar na onda, sambaca buceta Tá de vestido mostrando a poupa, safada tá louca na noite mineira Joga buceta pra quem vê de droga, vai sentar na onda, sambaca buceta Essa aqui já foi, rei da batida perfeita Alegria das mulheres, remete, sambaca, buceta Os menina é ruim Juliette, lá corte na blusa Ela gosta, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Vai na movimentação Joga o cabelo, vai, joga o bundão Joga essa bunda, vai não, para não Manda o seu ex segurar a emoção Vai na movimentação Joga o cabelo, vai, joga o bundão Joga essa bunda, vai não, para não Manda o seu ex segurar a emoção Legenda Adriana Zanotto